E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo de arena no Plants vs Zombies 2 No vídeo de hoje, nós vamos desbloquear a incendiária, certo? Tá aí a arena dela, e hoje nós vamos desbloquear ela Se você quiser ver os outros vídeos de arena que eu já fiz, é só clicar no card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal, se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? É o seguinte, temporada inefável, eu estou indo no primeiro torneio, tá galera? Amanhã vai ter vídeo do torneio, que é esse aqui, torneio de Tamaramante Amanhã vai ter vídeo fazendo decks para esse torneio, beleza? Eu estou com 277, se eu conseguir 5 vitórias, eu acho que dá para conseguir de boa A gente desbloqueia ela e já melhora ela uma vez, né? Lá no Almanac Infelizmente minha loja não está querendo abrir, mas é de boa Uma hora vai abrir Vamos lá O deck que eu estou usando, né? Para esse primeiro torneio é esse do Bulbolich São batalhas bem rápidas, é 1 minuto e meio, né? Então eu deixei um pouco mais pontos para eu fazer em vídeo Que é batalha bem rápida Vamos nessa, acelera Estou usando esse deck nesse torneio Amanhã vai ter vídeo aí Do segundo torneio da arena, beleza? Eu estou fazendo sempre duas fileiras de Bulbolich Para fazer ainda mais pontos Essa aqui é a minha primeira vitória Em sequência, né? Na sequência de vitórias lá É considerada a minha primeira Vem aqui Acelera e vem aqui Tá 700 mil já é vitória Aqui já garante vitória nessa arena Beleza Pega tudo Vamos ver qual vai ser a próxima perseguição da pene, né, galera? Vamos ter torneio tamaramante Então a chance é grande Da próxima perseguição da pene ser da tamaramante Do tamaramante Ou da tamaramante, enfim A chance é grande de ser dessa planta A gente já tem ela desbloqueada Eu melhoraria ela um pouquinho, né? Enfim Se puder deixar o like no vídeo, galera Ajuda demais, beleza? Tá aí 1.700.000 Mais do que suficiente A gente vence Vamos pra próxima Continuar Estala os dedos Vamos ver Tá ela aí, ó E vambora Batalha bem pequena Assim o pessoal aproveita Pra terminar a arena Nesse torneio já, né? Tem gente ali com mil pontos Se eu não me engano Muita gente decide Já que o torneio é pequeno O torneio é rápido O pessoal já faz tudo no início Pra não jogar os outros torneios maiores Eu vou fazer do jeito que eu sempre fiz, tá galera? Que é Indo de boa Indo com calma E terminar realmente na última semana Pra gente poder fazer também O vídeo dos torneios, né? Cada torneio aí Vai ter vídeo Eu ainda não tenho certeza Se eu vou fazer vídeo Dos torneios Com o adubo ativado Mas não tenho certeza Se pá eu faço Ainda vou ver Usa aqui Pega o adubo Mais um aqui Mais adubo Vou acelerar a meta de explosão também Pra dar uma explodida bruta E vem aqui Pronto Tá Dezoito segundos Aqui já é vitória Passamos de um milhão de pontos Tamo de boa Na lagoa Explode tudo Beleza Tá aí Dois Um Um milhão e quinhentos Beleza Eu tô fazendo um esquema Que eu fiz Pra juntar moedas Que é o seguinte Vocês sabem, né? Eu tava cheio de moedas Agora eu tô Deixa eu ver Eu tô com sessenta e quatro Abaixou bem Porque eu tive que melhorar algumas plantas Tipo esse cara aqui Tá vendo? Ele vai terminar aqui No primeiro torneio Vai terminar a arena No primeiro torneio Enfim Aproveitar que o torneio é curto É um minuto e meio de batalha Como eu disse Nas moedas É o seguinte Vocês sabem que eu tava ali Com duzentos mil moedas E do nada Caí Eu gastei em vídeo também Melhorando algumas plantas Mas eu gastei realmente É só realmente Melhorando as plantas Mesmo sem gravar Às vezes eu tô jogando a arena Vem um pacote De uma planta Pra eu melhorar Aí eu melhoro Aí abaixa muito Porque é sempre Em média Pra mim tá sendo Vinte mil Moedas pra melhorar Aí eu vou voltar A fazer aquele esquema Galera De De vencer até a quarta Até a quarta Vitória Que é onde dá a moeda Que é onde dá Três mil moedas Nesses torneios comuns E seis mil moedas No último torneio Eu vou voltar a fazer isso Pra eu voltar a juntar as moedas Porque Do nível que tá A nossa conta aqui Vai ser o seguinte É Cada melhoria agora Vai ser caro demais Então tem que realmente Digamos Tem que Economizar Tem que ir juntando Enfim Vamos ver Oitocentos mil É o suficiente Pra vencer Vou até explodir Aqui mais de boa Terceira vitória Vamos ver se dá pra gente Melhorar alguma planta A gente vai ganhar Cópias de plantas Vamos ver o que vai acontecer Um milhão Três pacotes Que a gente vai conseguir Vamos ver Tira o vão Não aflota muito Broto E alfaceberg Alfaceberg Nível 10 Seguro alfaceberg É bruto Tá Faltam aqui agora Pra gente Duas vitórias simples Pra gente melhorar Desbloquear A planta E melhorar ela também Vamos lá Carregando Beleza Foi Vamos nessa E vambora Recarrega Vamos nessa Acelera E bora Vou colocar mais aqui Aqui eu tenho que tomar um pouco de cuidado Porque né Quarta vitória é um pouco difícil Levar um pouco mais a sério Né Calma 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 Vem aqui Vem aqui Explode E aqui Pronto Acho que isso aqui já é o suficiente Tem adubo A gente vai Explodindo aí Na boa Acelera um pouco 1.600 já é o suficiente Pra gente vencer Pronto Beleza 3.000 moedas Aí que eu faço Eu perco de propósito Pra voltar a contagem Só que aqui Eu não vou fazer isso Sabe por quê? Porque né Vai começar o novo torneio Eu sempre começo o novo torneio É Com uma vitória Quer dizer Sem vitória nenhuma Pra gente ver a pontuação dos oponentes Vai ter vídeo amanhã Sobre um novo torneio Que pra vocês já começou até né Enfim É Então o que eu vou fazer Eu vou Vencer essa aqui mesmo Aí eu perco a outra Pra Eu não precisar perder duas vezes Enfim Quer dizer Vou tentar vencer essa daqui né Pode ser que eu perca A gente abre 3 pinhatas também E vê o que acontece Atualiza Vamos nessa Recarrega Vamos nessa Acelera Vamos ver se eu vou conseguir a vitória Vem aqui Vem aqui Vem aqui Explode Muito adubo Vou usar nesse Vou usar nessa aqui também 500 mil Por enquanto Estamos na frente Acelera essa Menta Espera um pouco E usa Explode Espera um pouco Explode novo GG né Tá Não chega lá não 1 e 600 Tá com 700 Tá aí Mais uma planta desbloqueada Eu vou fazer como eu sempre faço Vou Até o final Tá Da arena Pimenta É Nas mil coroas né No caso Tá Vamos com calma 300 Beleza Tá aí Vamos desbloquear ela agora Se para Para fazer uma melhoria Eu não lembro se dá Mas deve dar Então aqui ó O que eu faço Já que amanhã vai ter vídeo Do novo torneio Eu acordo de começar o novo torneio Na primeira vitória ali Sem ter vencido nenhum Para ver a pontuação certinho Para a gente fazer uma comparação Aí eu venho aqui E perco de propósito Só para fazer o vídeo Para ficar melhor Senão a gente vai começar amanhã Enfrentando um cara bom Então aqui ó A gente vai lá na loja No Manac Quer dizer né No Manac E vamos desbloquear aí ó Desbloquear incendiária Vamos abrir Você desbloqueou incendiária Plantas desbloqueadas Com pacotes de sementes Não são compartilhadas Entre todos os perfis Ok A gente pode melhorar ela Para a fase 2 Na fase 2 A recarga vai diminuir Em um segundo O dano vai aumentar em 2 O poder do adubo Que é o dano né Com o adubo Vai ficar Mais forte também Melhora Beleza Melhorar uma vez Tá bom Bom Tá aí Desbloqueado Com o aquecimento em campo O dano vai para 72 Nesse nível E o dano aqui Do mais é isso Meu jogo tá bugado Brincadeira mano Olha só Valeu O jogo no meu celular E aqui tá bugado Eu entro na loja Fica assim ó É brincadeira né Brincadeira Eu vou ver se eu resolvo isso aí Eu instalo Desinstalo o jogo Um monte de vez No celular também Eu vou fazer isso Para ver o que acontece Né Espero que vocês tenham gostado Pessoal Se puder Deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo